Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência e publiquei mais cedo um vídeo para vocês falando da próxima encrenca que poderia vir e dentre essas encrencas eu não citei uma que apareceu recentemente, apareceu nesse último sábado e que pode colocar o Brasil numa realidade muito sensível. Eu espero que isso não aconteça realmente e que haja um acordo, mas isso pode dar uma situação bem preocupante. Lembrando a vocês antes de entrar no tema que a promoção da livraria está terminando, desconto de até 60%, livro novo lançado aí, Manual do Cristão, clica aqui embaixo para você dar uma olhada na promoção, ok? Pessoal, o que está acontecendo aqui? Qual é esse outro problema? A gente acabou de ver no vídeo anterior que eu soltei o presidente do Banco Central falando que se tudo correr bem, se não tiver nenhum outro problema, nenhuma outra encrenca, nenhuma outra surpresa, a inflação pode estar controlada no ano que vem, porém, nesse último sábado agora surgiu um negócio meio estranho que pode atrapalhar muito essa recuperação brasileira, Deus queira que não, mas vamos ficar de olho porque os caminhoneiros declararam greve a partir desse sábado e estão colocando até a possibilidade de uma paralisação completa, total, tá? Isso porque os motoristas querem que o governo aceite as suas reivindicações em 15 dias, né? E que reivindicações são essas? Vou explicar tudo para vocês nesse vídeo e o problema que isso pode desencadear. O que aconteceu? Na noite agora desse sábado, sábado agora, dia 16, né? Os sindicatos, cooperativas e federações dos caminhoneiros de todo o país declararam essa situação de greve aí a partir do sábado, pedindo ali para que o governo aprove em até 15 dias as suas reivindicações. Se caso contrário, eles vão começar uma paralisação total a partir já do dia 1º de novembro, que está bem próximo, né? Então, essa decisão aconteceu quando, né? Foi que grupo que tomou essa decisão? Essa decisão aconteceu no 2º Encontro Nacional de Caminhoneiros Autônomos e Seletistas no estado do Rio de Janeiro, né? Que foi organizado ali pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, pelo Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas e pela Associação Brasileira de Condutores de Veículos e Automotores. Então, são várias organizações que estão juntas aqui, não é uma coisa isolada, né? Então, o que que acontece, né? O pessoal tem tentado responder a essas demandas dos caminhoneiros e mais do que nunca a gente sabe da importância dos caminhoneiros para o funcionamento do país, né? A gente viu o que aconteceu em 2018, nós estamos vendo o que está acontecendo lá no Reino Unido, que não tem mais caminhoneiro, porque a saída da Inglaterra da União Europeia mudou critérios ali para que caminhoneiros de outras nacionalidades pudessem trabalhar lá, dificultou a vida para eles e eles estão com escassez de caminhoneiros na Inglaterra, pode fazer com que não tenha Peru de Natal agora em dezembro, um negócio muito sensível, muito delicado. Então, o que que acontece, né? Eles, o pessoal está fazendo exigências ali, né? Quais exigências são essas? Nós estamos ali numa situação completamente ímpar no cenário internacional, né? O, esse, esse desabastecimento, né? E os transtornos que podem acontecer com isso, podem trazer ali um enorme abalo a essa recuperação que a gente está vendo. Por quê? Nós estamos vendo aí que o combustível, né? Tem ficado muito caro, né? No cenário internacional. Então, o que eles dizem é que as demandas que foram feitas em 2018 não foram atendidas e eles estão aí simplesmente querendo soluções para essa questão aí, principalmente do combustível. E eles declararam, né? Que sabem que uma paralisação como essa pode causar muito problema, principalmente diante de uma crise como essa que a gente está vivendo, né? E por isso eles estão abertos ali a negociar, né? Mas eles estão chateados porque lá em 2018, né? Nenhuma das reivindicações que eles colocaram em pauta foram atendidas, né? Então, essa... Isso já é um motivo ali de indignação e agora ainda mais os preços ali dos derivados do petróleo, né? Então, isso aí é a pauta que eles estão trazendo. A gente fica aqui na esperança que, através de negociações ali, isso possa ser superado. Eu imagino, né? Espero, creio que isso possa ser conversado e negociado, ainda que a presidência lá da Petrobras tenha falado que não tem como, né? Contornar esse tipo de problema. O governo tem tentado tomar medidas ali para equalizar essa questão do preço, né? Junto ali ao Congresso Nacional, tentando alterar a questão do ICMS. Por outro lado, você já vê os governadores ali reclamando, tentando ali judicializar a questão para que não perca... Para que os governadores não percam essa importante parcela aí dos seus recursos, né? Mas o Congresso Nacional está empenhado em garantir que essas questões possam ser contornadas, né? Vamos ver como é que isso vai caminhar, né? Porque, da parte da Petrobras, parece que eles não têm muito interesse de mexer nesse preço. Um congelamento de preço, a gente sabe que isso foi feito no passado recente, gerou prejuízos aí bilionários para a Petrobras e para os cofres públicos, né? Como está acontecendo na Argentina lá, vários produtos aí com seus preços congelados. A gente sabe que o congelamento obrigatório nunca é uma boa opção, mas diante de uma possibilidade de parar tudo agora, seria muito complicado, né? A gente está vendo a inflação aí preocupando, mas como o presidente do Banco Central falou, se não acontecesse nada diferente, pode ser que até meados do ano que vem a gente tenha essa inflação controlada. Agora, uma paralisação como essa, né? Seria completamente assim, seria uma situação muito prejudicial para o Brasil hoje. Faria com que os preços fossem lá nas máximas, né? A gente não consegue nem imaginar, talvez não só levando os preços muito para o alto, mas colocando até a escassez nas prateleiras, né? Então, realmente seria um negócio assim que eu imagino que quem ficaria muito feliz em ver a inflação lá em cima, né? E uma população indignada seria ali a oposição, né? A oposição ia ficar muito feliz com isso, né? De ver tudo parando, o povo ficando indignado, os preços subindo mais ainda e talvez até os produtos faltando aí. Isso realmente seria algo muito triste para o brasileiro simples, né? O brasileiro que depende ali do dia a dia, né? Do seu trabalho, do seu sustento, de comprar o alimento ali do dia a dia. Mas seria muito promissor para o pessoal do Quanto Pior Melhor, né? Porque aí ia ficar muito pior. E se você é do time do Quanto Pior Melhor, isso aí seria uma espécie de sonho de consumo, né? Você ter uma paralisação nesse sentido. Eu imagino que vai haver uma negociação favorável, né? Vai haver um acordo. Eu imagino que haverá ali uma boa vontade de todos os lados para equalizar isso aí, né? Para não deixar acontecer o que aconteceu em 2018. Como tem pouco tempo, né? Cerca de três anos, eu imagino que você se lembre ainda do que aconteceu com essa paralisação total dos caminhoneiros em 2018 durante o governo Temer. Você lembra? Deixe seu comentário aí embaixo. Diz aí o que você acha. Eu, naquela época, eu tinha palestras, assim, agendadas pelo Brasil. Tive que cancelar tudo, né? Fiquei ali num prejuízo, né? Num prejuízo bem considerável. Várias coisas que estavam agendadas já de hotel, de passagem aérea, eu acabei perdendo. Então, foi um negócio, assim, que realmente foi muito preocupante, né? Eu não sei se vocês lembram, né? Muitos criadores de aves, por exemplo, não conseguiram receber o milho ali, né? O alimento para os seus animais. Os animais acabaram ali. Foi uma quantidade de animais que ficaram com fome e foram perdidos por fome. Foi um negócio, assim, bem triste, bem preocupante, né? Não só um prejuízo muito grande econômico, mas você vê os animais ali sofrendo, né? Com essa questão aí da... sem ter o que comer. Foi realmente um negócio muito triste que, naquela época, já foi bem prejudicial. Hoje, seria, assim, uma coisa muito sensível. Fico aqui na esperança e na torcida de que, tanto os caminhoneiros quanto o governo, né? E os demandados consigam chegar a um acordo aí, porque isso para o Brasil agora seria algo realmente muito preocupante, tá bom? Peço a Deus aqui que dê uma solução para isso, porque no final das contas, quem sai prejudicado é sempre o brasileiro menos favorecido, o brasileiro mais simples, tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês. Fique com Deus. Exame todas as coisas, retém que é bom. Eu te pergunto aí, o que você acha? Você acha que vai ter paralisação total ou eles vão chegar a uma solução rápida para isso aí? Deixa aqui embaixo seu comentário. Forte abraço, fique com Deus e a gente se vê em breve com mais conteúdo exclusivo aqui no canal Daniel Lopes. Valeu!